Olá, bem-vindos aos Dias de Jardim. Sou José Manuel Santos e sou coordenador da Jardim Brick, a empresa Jardim Brick de Portugal. A Jardim Brick é uma empresa familiar, francesa, com um século de atividade. A Jardim Brick é dedicada, só na sua totalidade, à distribuição de produtos de rega para toda a Europa. Estou aqui para vos apresentar como funcionam os programadores de rega, qual é a sua finalidade e o seu uso, e como escolher e selecionar um programador de rega adequado para o seu jardim. Temos programadores analógicos. Isto são programadores analógicos. Estes são os digitais, com uma pantalla, aqui onde mostra no seu ecrã, a hora, o dia, te rega sempre constantemente. Enquanto nos analógicos não temos essa situação. Temos também dois tipos de programador, que é o programador analógico com pressão zero, a qual este programador funciona sem pressão, enquanto o resto dos programadores aqui presentes, e alguns que existem no mercado, funcionam com uma pressão mínima de um bar. Caso não tenhamos essa pressão nas nossas torneiras, ou no nosso sistema de abastecimento em casa, não funcionam, pura e simplesmente. Aí sim, teremos que usar um programador analógico, que funciona com pressão zero. Porquê pressão zero? Todos estes programadores têm uma válvula, que funciona como um magnetismo, que puxa a válvula para cima e com a pressão da água, impura novamente para baixo e fecha o sistema. Este programador é um sistema mecânico, com uma esfera, que tem uma esfera que roda, como uma roda, e aparece um orifício, e assim sucessivamente fecha e abre um orifício. Este programador é o ideal para usar em campos onde não há eletricidade, onde não há pressão, temos pouco caudal, e como não temos sistemas de abastecimento de água no campo, usamos este programador. É um programador muito fiável e que facilmente se consegue programar. Dois botões, um para regular o tempo de rega e outro para quando começamos a regar. Depois temos também os programadores com válvula, é analógico, mas é com válvula. E funciona com válvula porquê? Porque funciona só com pressão, uma pressão de água. Sem pressão de água este programador não funciona, tem que ter pelo menos um bar. Programador digital, temos várias opções com mais programas, por isso há uma grande oferta para selecionar o programador que nós queremos e esteja adequado para o nosso sistema de rega em casa. Podemos programar horas, minutos e segundos, tempos de rega. Aqui já não conseguimos programar os segundos, aqui conseguimos programar horas, minutos e segundos. Eu vou abrir este programador para vermos a eficácia deste programador. Este é pura e simplesmente o programador mais vendável que se vende mais em Portugal. É um programador que tem uma cabeça amovível, à qual nós no inverno, ou anti-arrobo, no inverno podemos retirar a cabeça, guardá-la em casa e deixar isto no sistema ligado à torneira. Se alguém quiser roubar este programador, pode roubar porque não funciona, necessita da cabeça. Depois, temos também sensores onde podemos usar um sensor de chuva, que é este aparelho que está aqui, é um sensor de chuva. Aliás, todos estes programadores podem ser usados com um sensor de chuva. Como disse, ele é amovível, pode usar um sensor de chuva, aqui por baixo. E mais uma vez, é o programador que se vende mais em Portugal. Muito fácil de programar, também. Tempo de rega e quando é que quer começar a regar. Uma pilha de 9V, dá mais ou menos para um ano e meio. E está a funcionar. Este programador tem uma luzinha, que está sempre a pescar, de 5 em 5 segundos. Se estiver a pescar constantemente, quer dizer que a pilha está vazia. Nós temos situações de clientes que aparecem nas lojas a dizer que o programador não funciona. E não reparam, diz que está sempre a pescar. No manual de registrações, está a dizer, informar que, estando constantemente a pescar, ou não estando a pescar nada, a pilha está gasta. Quer dizer que temos trocado pilha. Se ele estiver a pescar de 5 em 5 segundos, quer dizer que a pilha está boa, está em funcionamento. Temos um programador, também muito fácil de programar. Onde tem um ecrã. Aqui no ecrã nós conseguimos ler toda a informação que é necessária. Ou seja, quando é que vai programar, quando é que vai regar, horas, minutos e segundos. E a informação também do sensor de chuva. Aqui não tem informação do sensor de chuva. Aqui eles já têm toda a informação. Por isso são mais caros também, mas também têm a sua finalidade e funcionam muito bem. Este programador também é muito fácil de programar, só com esta rodinha. Com esta roda, vamos rodando, vamos fixando, vamos rodando, vamos fixando, vamos rodando, vamos fixando. É muito fácil de programar. Para outras alternativas, onde nós tenhamos um jardim e só tenhamos uma torneira no jardim, mas a área é grande, podemos dividir o jardim em vários setores, em vários departamentos. Ou seja, na zona norte do jardim tenho uma estação, na zona sul do jardim tenho outra estação, na zona centro e acessivamente em toda a volta do jardim consigo pôr setor por setor. Estamos a falar de um programador com quatro setores. Este programador também tem uma pantalla digital, onde tem toda a informação de hora de rega, tempo de rega, sensor de chuva, toda a informação necessária que nós necessitamos. Também é muito fácil de programar, seguindo as normas que está aqui a explicar, é muito fácil de programar também. Este programador também se pode acopilar a um sensor de umidade ou um sensor de chuva. Já que falei destes programadores que podem ter todos um sensor de chuva, temos também o tal sensor de chuva, que é muito importante hoje em dia para os nossos sistemas de rega. Este sensor de chuva pode-se acopilar a todos estes programadores. Este sensor de chuva, acopilar a estes programadores, nós conseguimos poupar muita água, mesmo muita água. Ou seja, um programador que, por exemplo, custa 10 euros ou 15 euros, um sensor de umidade que custa 10 euros ou 15 euros, estamos a falar em 20 ou 30 euros que vamos gastar em programador e sensor de umidade. O que acontece? Nós, nos jardins, se usarmos este aparelho como programador destes, nós, ao fim do ano, temos o programador e temos o sensor de umidade pago. Poupa-se muita água, porque nos meses de abril, maio e junho, ainda chove muito, apesar de haver muito calor, ainda chove muito durante alguns meses. E aí, em vez de estarmos a gastar água da rede, podemos poupá-la. Porque eles, automaticamente, se o terreno estiver húmido, eles bloqueiam o sistema de rega, do programa de rega, para aquele dia. E se deixar de chover, no outro dia, automaticamente, aciona novamente o programa. Automaticamente. Não é preciso mexer nisto. Basta só acopilar o programador e fica tudo programado numa poupança de água. Temos um programador mais justificado. Isto é mais para profissionais que queiram fazer um sistema de rega já grande, onde se vão usar as eletroválvulas. É um programador com 4 estações, 4 vias, 4 eletroválvulas. Para um sistema de rega profissional de rega enterrada. Estamos a falar de um programador com um preço bastante acessível e de 6 estações. Aqui neste programador também se pode usar o sensor de umidade. Por isso, é adaptado para todos os programadores. Programadores, normalmente, funcionam todos a pilhas. Duas pilhas, volta e meio, alcalinas, sempre de preferência. Porque caso os polos do compartimento das pilhas estejam oxidados, é porque as pilhas não são compatíveis com o programador. Nós aconselhamos sempre pilhas alcalinas, se possível. Caso não usem as pilhas alcalinas e os polos ficam oxidados, acabou a garantia. Acabam para anular a garantia. Temos também um programador, que é um programador que não é para rega, mas sim para nobilização. Nobilização que é para fazer arrefecer um meio ambiente em esplanadas, e essencialmente em esplanadas, terraços. É um programador que trabalha com um programa de segundos. produz, faz um spray de 5 segundos, para 5 segundos, faz um spray de 5 segundos, e essencialmente nós podemos regular o tempo que quisermos de polvilização. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, como queiramos. Consegue-se vender, nós vendemos com um kit, já todo completo, ou só o programador. Este programador é pura e simplesmente só para nebulização, que é para arrefecimento do meio ambiente, onde esteja numa esplanada e assim acessivamente. Programador, pressão zero. Voltamos aqui ao programador, que é um dos programadores mais baratos que o Lego Amelant tem, e bastante acessível, e funcionavam, como já mencionei. Este programador funciona com pressão zero, porquê? Porque a tal esfera que abre e fecha, tem uma passagem direta, faz com que não percamos pressão por caminho, e assim acessivamente, e caudal. É muito usado em campos, como falei, mas podemos usar no campo com zonas inclinadas. Se tivermos um terreno, uma horta, que tem uma zona inclinada, onde nós possamos pôr um tanque a uma certa altitude, aí ganhamos gravidade. Ele funciona muito bem. Basta estar com uma equivalência, mais ou menos, de 10 metros de altura, já funciona um bar e funciona muito bem, como um bom esculamento a um bar. Por isso, também, esta informação que me esquecia de explicar. Estes dois programadores também funcionam com nobilização, porque têm programas muito curtos para nobilização, tanto um como o outro. Este também tem, mas não é aconselhável. Este programador, e este é um programa de segundos, também é adaptado para nobilização. Para selecionar uma rega, por exemplo, uma rega de gota a gota, para terraços, para jardineiros, para vasos, aconselho sempre um destes dois programadores. Qualquer um destes dois programadores é aconselhado para terraços, para varandas, para pequenas floreiras, e assim, acessivamente. Porquê? Porque tem, o projeto tem um preço bastante baixo, e não é necessário um sistema de rega justificado para regar um vaso, numa varanda, e assim, acessivamente. Usamos, pura e simplesmente, um programa com preço acessível, e eficaz, e funciona muito bem. Nós chamamos a atenção, sempre que as pessoas não sabem, é, estes programadores, este analógico, tem as tais luzinhas, aqui, que faz pisca-pisca, e as pessoas esquecem-se, às vezes, de que vão de férias, tem uma casa num campo, tem lá um sistema de rega funcionário, e vive na cidade, e esquece de controlar se a pilha está a funcionar bem. E, às vezes, a pilha para, e se a pilha deixar de funcionar, o sistema pode ficar aberto, ou meio aberto, e pode escoar toda a água que tenha num depósio, ou deixar a torneira aberta. Por isso, muita atenção com os programadores analógicos, muita atenção sempre com as baterias. As baterias, caso veja o sinal da luz a piscar de 5 em 5 segundos, têm que terem atenção com esse tempo. Se estiver a piscar constantemente, quer dizer que a pilha está a ficar fraca, e irá bloquear brevemente. Este programador pode ficar aberto, e escoar toda a água que está no sistema, ou uma torneira que esteja aberta, e esteja ali, dias e dias, a deitar água. Por isso, muita atenção, com este sinal de pisca-pisca dos programadores, que tem um sinal de indicador de pilha. Este programador, também analógico, também tem o indicador de pilha, fazendo com o sinal de pisca-pisca, se estiver a funcionar de 5 em 5 segundos, a pilha está boa, se estiver a piscar constantemente, a pilha está a chegar ao fim, e necessita de câmbio de pilha. Este programador, ao contrário deste, este programador, se voltar a pilha, este fecha automaticamente. Tem um bypass de água, que faz com que faça um retorno, e bloqueie a vávola, e fecha automaticamente. Este não, como é um sistema mecânico, pode ficar a motorização a meio caminho, e ficar aberto. Por isso, ter sempre muito cuidado, com esta situação. Falando dos tais sensores de umidade, nós podemos regular o sensor de umidade, ou o sensor de chuva, consoando a necessidade. Podemos adaptá-lo para zonas, terras arnosas, com uma grande filtração de água, ou podemos regulá-lo para terras com bastante barrentas, muito fechadas, e não deixam a água infiltrar facilmente. Assim, regulamos a densidade que necessitamos, e quando é que queremos, ligar o programa, mais tempo de rega, ou menos tempo de rega. É muito importante também, regularizar o sensor de umidade, ao seu terreno, para zonas arnosas, ou zonas com bastante barrentas. Chegamos então ao fim, em nome da Jardie Brick, e da Le Rouen-Malain, queremos agradecer, a vossa atenção. Até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.